Fala galera, beleza? O jogo que volta a aparecer hoje no canal é o Knave's Out. A gente já tentou jogar esse game, mas... Eu me lembro bem, não demorou para achar a partida. O jogo estava muito bugado. Aparentemente as coisas melhoraram. Aparentemente as coisas melhoraram, parece que o... E como vocês sabem que o canal segue uma pegada de bastante Battle Royale, novidades. A gente volta a trazer o Knave's Out. É galera, aparentemente... Parece que o jogo está fluindo mesmo... Bem melhor, viu? Eu estou sentindo um gráfico mais desenhado, parece, né? Mais cartunizado. Sei lá. Mais uma pegada do... Tipo, Creative Destruction. É criativo e é bem desenhão mesmo, né? Se eu não estiver enganado, o Knave's também vem de uma pegada de... Olha, tem uns caras diferentes aqui. Mobile também. Então, às vezes, por isso do gráfico desse estilo. Olha, velho. Esse cara é diferente, hein? Vamos lá, 91, pelo jeito aqui... É, o mesmo esqueminha... Da outra vez que a gente tentou jogar, é o mesmo esquema. Fica esperando... Encher, vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo, 94. Tem hora que parece que os FPS caem um pouco, mas... Nada de absurdo. Então, a galera... 96. Já abriu aqui que o jogo vai começar em um minuto. Cara, que de cachorro, velho. Olha. Olha um naive disso aqui. É, aparentemente aqui ele já demorou mais que os outros que nós estamos jogando aí. Mas o jogo está fluindo bem, viu, cara? Pelo menos aqui... Pelo menos aqui na... Na área de espera, tá... Tá meio que tranquilo. Vamos começar, vamos começar. Não conheço nada do... Do... Do mapa, porque... Praticamente eu não joguei. Esperar a galera cair um pouco aí, para a gente pular, né? Olha no canto direito superior, como parece que ele está passando rápido o mapa, cara. Realmente está. Não sei, cara. Eu queria cair em uma área mais safe, sabe? Desde que em uma área de bastante casa, igual está aqui embaixo, vai cair uma galera aqui. Trinta e um, vinte e nove. Vamos pular, galera. Porque eu vi que ali na frente... Ah, que legal. As gotículas. Gotas de água. Caraca, mas eu vou cair em um lugar que não tem nada de casa? Aparentemente comigo aqui não caiu ninguém. Bem, vi que tem bastante... Mas não, não interessa, né? Se eu cair aqui e não tiver nada... Vai virar o quê? Nossa. Nossa. Essa que é a tristeza, velho. De cair nesses lugares assim. Vamos ver se a gente consegue ir ali onde é que eu estava querendo cair. Pode ser que ali tenha alguma arma, alguma coisa. Alí que deve ter caído gente pra caramba, velho. Certeza. Pelo menos uma arma, né? Beleza. Um coletinho. Já ajuda. Caraca, moleque. É, o jogo tá... Tá... Tem movimentação também rápida. Ai, caramba. Não tem... Não tô com uma granada, velho. Eu falo que vai ser morte ali, mas vamos lá. Vou ter que lutear alguma coisa, porque eu tô sem nada. Putz, cara. Vai ser... Olha as patentes dos caras, velho. Rapaz, que cama que é essa aqui? É um gigante que dorme aqui? Ah, eu não quero roupa, velho. Eu não quero roupa. Até que enfim... Coletinho eu tenho. Não pode ficar marcando muito aqui também, porque... Uma P90, cara. Você viu lá? Eu não sei... Eu não sei... Se ela costuma ser boa. Ok, ele já ativa normal, né? Não tem como pôr. Beleza. Esse pau... Opa. Matei no susto, tá? Vou pegar a K dele aqui. Vou pegar a K dele aqui. Opa. Vamos morrer, galera. Aqui a vida come muito rápido. Pode ver ali embaixo, ó. Já era Ah Beleza É, foi pra começar Ele Ele borre muito rápido, cara Quando fica na tempestade Eu não gosto muito desse esquema do jeito que mata ali, vocês viram? É Tem melhor performance, parece, né? É, melhor Como é que eu posso falar? A animação nessa parte é melhor que nesse game aqui Caraca, o que é isso aqui, velho? Eu sei que tem hora que você acha umas roupas no chão aqui Você já pode trocar e começar a partida com elas Mas é que eu acho que é... sei lá Mas assim, o que me deixou contente foi ver que o jogo tá funcionando de boa Holes of Survival É um jogo bem parecido com esse daqui É o mesmo bug na hora que você mata O cara virou uma caixa Aqui, além do cara virar uma caixa Só for uma fumaça esquisita, vocês viram? Galera lá embaixo Eu ainda estou descalço Isso aqui morre Morre nada Nossa demora muito né cara Aqui Galera que estiver passando aí Vamos chegar nos 400 inscritos Falta pouco Continua compartilhando as gameplays As lives Vamos ajudar aí Vamos fazer o Guitar Game Chegar em 400 inscritos A última live Nós jogamos Freefly Felizmente no finalzinho O emulador fechou Eu estou jogando no emulador Não estou jogando direto no celular E vai voltar para o canal Fiz outros testes lá Funcionou de boa Foi algum Eu tinha jogado duas partidas Estava na terceira né Na hora que deu o bug Inclusive estava jogando com inscritos Vamos jogar mais uma queda Que demora muito Demora mais aqui ó Vou tentar cair no meio do mapa galera Seja o que Deus quiser Os caras que já aparecem com arma Aqui né Olha a arma desse truta Uma galera vício né velho Tem um pessoal que Já deve jogar faz um tempo Vamos esperando demais jogador Já está com 98 Bora começar Agora Agora que abriu a compagem Não sei se tem muito boot Porque como demora muito aqui Para começar Dá a entender que não tem boot né São realmente players Mas sei lá Um já saiu Eu dava 99 Caiu para 98 Na queda que a gente foi jogar A gente começou a contar Acho que com 96 Dá uma olhada naquele cara ali Olha aqui velho Isso Tem uns malucos Que é diferente né velho Bruxinha Sempre começa com o pau na hélice Vou cair aqui já Cair aqui já E o pau tora Tá caindo um monte de gente Comigo Certeza Pra frente Pra frente Ah velho Tá que pariu Eu não consigo Eu não consigo controlar bem O paraquedas ainda Armas 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 Eu quero Colete Pelo menos Não quero nada Dessas tranqueiraiadas Quero arma Beleza Mochila 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 Capacete nível 3 Outro Outro KS Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Caralho! Como está esse maluco, velho? Aqui atrás, olha! Puta, cara! Os caras são muito... É muito bom! Na hora que eu vi o cara, eu estava olhando o carro, velho! Mas aqui tem aquele esquema em que você deixa o carro... Na hora que você sai, ele continua andando, velho! Puta, eu joguei mal pra caralho, velho! Duas quedas mal pra caramba! Duas quedas horríveis! E aí... Só reivindicar um esquema aqui... Mas... Mas beleza, galera! Eu... O que me deixou contente foi que... O jogo está funcionando de boa, cara! Olha o tanto de coisa que tem pra reivindicar aqui, ó! Depois eu... Depois eu abro esse aqui... O jogo está funcionando, beleza! Isso aí eu fiquei mais contente! É... Lógico, tem que pegar a mania ali de atirar, de mirar e tal... Mas... Acredito que dá pra trazer mais jogos... Mais jogos... Mais... Quedas aí... Mais gameplay desse... Desse... Desse game aqui, que... Knows Out! Joguinho gratuito pra quem quiser jogar! Beleza! Eu, particularmente, gostei! A gente só precisa dar uma treinada melhor! Beleza! Mas é isso aí, galera! Agradeço aí! Não esqueçam de deixar aquele like! Curtir! Compartilhar o vídeo! Se inscrever no canal pra quem não é inscrito! Vamos chegar nos 400 inscritos no canal aí! Beleza! Vou ficando por aqui então! Valeu! Falou! Até mais! Fuuu!